Olá Sobral, eu quero chamar a atenção dos pais com crianças matriculadas no colégio Carlos Gerissati, onde a diretora é a senhora Mônica. Cerca de 15 crianças foram preparadas para substituírem os colegas de menor desempenho escolar do segundo ano fundamental no próximo dia 28. Eu quero chamar a atenção especialmente dos pais da pequena Cailane e Eloise, do terceiro fundamental. Essas duas garotas foram preparadas pela direção dessa escola e serão usadas para substituírem os colegas de menor desempenho do segundo ano fundamental. Muito cuidado! Estão usando essas crianças para a prática de crimes dentro da escola. Cada avaliação preenchida dá um lucro de R$ 2 mil para a escola. Essas avaliações são externas e não têm vínculo com a escola. Portanto, elas não reprovam, não são obrigatórias. Faz quem quer. Que Deus abençoe a todos vocês. Venha comigo. Vamos proteger as nossas crianças.